Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar E foi em mim uma vez Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a graça Não olha assim não Você é rica demais Tem tudo aquilo que um homem fatura Em uma mulher Não olha assim não Porque eu penso capaz De atender esse meu coração E só dizer que é Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a graça Não olha assim não Não olha assim não Você é rica demais Você é rica demais E só diz que te quer Não olha assim não Não olha assim não Você é rica demais Tem tudo aquilo que um homem fatura Tem uma mulher Obrigado!